Gente, mais um aumento no preço dos combustíveis foi repassado e isso, é claro, tem pesado no bolso dos proprietários de veículo. O combustível aqui em Três Lagoas, a gasolina, gente, está custando já uma média de R$ 6,20. A palavra aumento deve estar entre as palavras mais ditas em 2021. E quando se trata de combustível, então, nem se fala. O acréscimo dói no bolso do consumidor. O etanol chega a R$ 4,93 e a gasolina dispara e chega a R$ 6,19. Muito caro, né? Muito caro aqui, está demais. Sem trabalho, a coisa está feia mesmo. Eu acho muito caro. Com a variação, a gasolina já acumula um aumento de 2,5% em todo o estado de Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas não seria diferente. A diferença nas bombas já foi sentida pelo bolso do consumidor. Vitória é frentista e relata que alguns consumidores descontam a raiva em pagar um alto preço em quem está apenas atendendo. Muito cliente chega e reclama do preço do abastecimento. Faz até chacota com a nossa cara pelo preço do abastecimento, mas infelizmente a gente não tem muito o que fazer, né? Porque isso não é nós que decidimos, né? A atenção na hora de abastecer fica na bomba em saber quantos litros pode render R$ 20,00 e o resultado é este, pouco mais de 3 litros. E com R$ 100,00, então, apenas pouco mais de 16 litros. Cada vez que há um novo reajuste na pauta fiscal do combustível, a diferença pode chegar até R$ 0,08 por litro. Absurdo o preço do combustível. Está um valor muito abusivo. Tudo alto. Um absurdo.